Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas dicas do que você não fazer na hora de se vestir, porque assim, existem os pontos positivos, as paradas que são interessantes de você fazer na hora de você montar o seu look para ficar legal, mas existem as coisas que você não deve fazer. E eu estou para te dizer que as coisas que você não deve fazer são até mais importantes, porque cara, seu look pode estar todo irado, mas se você pecar em alguma dessas coisas que eu vou falar aqui, já era, está detonado e não tem nem como salvar, beleza? Então, se você é novo aqui no canal, curte conteúdo de moda, cuidado masculino, cara, tu está no lugar certo, já se inscreve aqui no canal logo no início para você não se esquecer, beleza? Primeira coisa que pode detonar o teu look por completo é você pegar a camisa de manga comprida e aí ao invés de você dobrar, você vem e embola ela toda aqui em cima. Ou então você começa dobrando ali na disciplina, mas aí chega aqui no meio e tu vai pá, embola tudo aqui em cima. E aí fica aquela sanfona que, cara, isso vai detonar o teu look. Você pode estar com uma calça maneira, um tênis estiloso, a camisa ser de marca, ser legal, mas se você fizer essa embolação aqui no braço, na manga, cara, já era, você detonou o teu look. Então, primeira coisa, dobrar a manga de camisa comprida não tem problema nenhum. Muito pelo contrário, faz o teu look ficar estiloso e dependendo de qual seja o seu biotipo, ela vai te valorizar. O que que acontece? Deixar o punho e o antebra... o punho e o antebra a sua amostra, isso faz você parecer que tá mais magro e até mesmo mais forte. Então, se você gosta, né, curte parecer mais magro e mais forte, essa dobra ainda vai te valorizar. Mas no caso, se você for muito magro e tal e aí não curta, cara, ela vai dar a impressão de que você tá mais magro e aí pode ser que seja interessante você não dobrar a manga da camisa. Mas vamos focar aqui no lance de dobrar a manga. A dica pra você dobrar é o seguinte, geralmente essas camisas de manga comprida, elas têm a parte do punho, ela é mais durinha, sabe? Tem um tecido ali por dentro e aí faz ela ficar mais durinha. Geralmente é assim, uma ou outra, às vezes não é durinho, mas a grande maioria é. E aí o lance é você usar o punho, independente dele ser mais durinho ou não, como molde na hora de tu dobrar. E aí, porque tem gente que às vezes quer fazer uma dobra fininha e aí dobra o punho no meio e depois vem dobrando e chega aqui, fica tudo dobrado, mas assim, um bolo aqui em cima e aí não é legal. Então você usa o punho, a parte durinha como molde, beleza? E aí você pode dar duas, três, eu costumo dar três dobras, em mim costuma pegar aqui perto do cotovelo e eu acho que fica uma altura interessante. E aí vai testando aí duas, três dobras, eu acredito que vai ser o ideal pra você também. Segundo erro que pode detonar o teu look é camiseta com gola esgarçada. Sabe? Quando a camiseta já tá velha e aí a gola começa a ficar toda troncha, toda esgarçada, ela perde a elasticidade, ela começa a ficar enrugada ou até mesmo já meio rasgada e aí isso vai detonar o teu look por completo. Então, esse tipo de camiseta a gente tem que aposentar. Ah, mas foi uma camiseta muito cara. Tem que aposentar. Ah, mas é uma estampa muito maneira. Tem que aposentar. Ou então, ah, eu ganhei de presente e tal. Não interessa, gente. Tem que aposentar. Isso vai dar uma imagem que você tá desleixado, sabe? Você tá com roupa velha. Não que tenha problema você usar uma roupa antiga, mas você usar uma roupa velha no sentido de não estar em bom estado, isso vai te deixar com aspecto de mal vestido. Então, esse tipo de camiseta tem que ser aposentada. E aí, aqui no canal tem um vídeo de como você reciclar as suas roupas, o que você pode fazer com as suas roupas até mesmo pra diminuir o lixo no meio ambiente. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui no primeiro comentário fixado. A galera que já é antiga aqui no canal provavelmente já assistiu esse vídeo. Se você não assistiu é porque você não tá inscrito, então pega e se inscreve logo aqui no canal pra você ficar por dentro de tudo, beleza? E aí é o seguinte, gente. Existem alguns estilos, ele até se chama grunge, que é um estilo que a galera usa umas roupas mais alternativas, uma parada diferente e tal. E aí, essas camisetas até se encaixam. Essas camisetas com a gola esgarçada até se encaixam. Mas assim, isso é um estilo muito específico. E assim, esse estilo não é muito comum aqui no Brasil, não é muito comum no dia a dia. Às vezes é comum pra uma festa, temática, ou pra quem tem esse estilo muito próprio. Se esse não é o seu caso, aposenta a camiseta com a gola esgarçada, que vai ser a melhor coisa que tu vai fazer. Terceira coisa que detona o teu look por completo é você sair com roupa amarrotada. E aí uma galera usa desculpa de, pô, mas eu não tenho tempo, tô na correria, minha vida é muito corrida, eu não tenho tempo de parar e passar roupa. Outros até às vezes falam, ah, a vida é minha, a roupa é minha, ninguém tem nada a ver com isso, ninguém paga as minhas contas. Eu saio do jeito que eu quiser, se eu sair, quiser sair com a roupa igual que saiu da bunda do boi, eu vou sair. Eu não sei se vocês conhecem essa expressão, mas eu já ouvi muito essa expressão minha vida inteira. Tipo, caraca, parece que a roupa saiu da boca do boi, aí o tronço vai evoluindo da boca, vai sair do cu do boi no fim das contas. Mas enfim, tem essa galera, né, que às vezes fala, tipo, ah, ninguém tem nada a ver com a minha vida, ninguém tá pagando as minhas contas. De fato, ninguém tem nada a ver com a tua vida e ninguém tá pagando as tuas contas. Mas você não pode evitar que as pessoas tenham uma impressão ao ver tua imagem com a roupa amarrotada. Você não tem esse controle da impressão que as pessoas vão ter ao te ver de roupa amarrotada. E aí você pode falar, ah, tô nem aí pro julgamento das pessoas. Ok, a vida são feitas de escolhas, mas deixa eu te falar uma parada aqui. Você causar uma impressão ruim, isso pode atrapalhar a sua vida em vários sentidos. Vamos lá, eu vou dar dois exemplos aqui, tem vários, mas eu vou dar dois só pra dar uma alertada. No ambiente de trabalho, você chegar com uma roupa amarrotada e as pessoas terem uma impressão ruim de você, isso pode, dependendo de qual seja o seu cargo, isso pode evitar que você seja promovido, que as pessoas te respeitem. Ser promovido por quê? O seu gerente vai olhar pra você e falar, cara, o cara chega aqui igual um mulambo, todo amarrotado. Ele não tem cuidado com as próprias roupas dele e com o visual que ele passa. Você acha que ele vai ter, vai se preocupar com a empresa? Vai ter responsabilidade com as coisas da empresa? Isso são coisas que são associadas, porque se o cara não se preocupa com a imagem que ele tá passando, muito menos ele vai se preocupar com a imagem que a empresa vai passar pros clientes, pra mídia, enfim, dependendo de qual seja a sua profissão. E dependendo do teu cargo, se você já está num cargo de liderança, de repente isso pode evitar que você seja respeitado pelos seus liderados. Porque vai falar, pô, o cara chega aqui todo amarrotado e aí tá achando que vai vir falar alguma coisa e tal, e aí, gente, não tem como. A nossa imagem, ela tá ligada a toda a nossa vida, independente de que seja profissional e qualquer outra situação. Um outro exemplo, ah, mas eu vou sair com os meus amigos, cara, é todo mundo próximo, ninguém vai ficar ligando nisso. A vida é feita de networking. Se você ainda não teve o alerta pra isso, tenha esse alerta. A vida é feita de networking. São pessoas que se conhecem, tipo, eu te conheço, você me conhece, aí eu fico sabendo de alguma parada, eu posso te indicar. Isso é você ter um networking. E aí, se você tem um amigo lá, o cara é só seu amigo, e aí você não se importa com a imagem que você tá passando lá. Cara, se ele, de repente, tem a possibilidade de te indicar pra uma vaga de emprego, ou até mesmo te indicar pra, sei lá, conhecer alguma menina, alguma coisa assim, ele vai olhar a sua, ele vai ver tudo que, as impressões que ele tem sua na mente dele. E, de repente, você passar uma imagem de desleixo, ele vai falar, pô, não vou apresentar pra fulana, porque, tipo, cara, ela vai olhar e vai falar, pô, esse que é teu amigo, todo mulambado, e aí, automaticamente, a indicação dele fica uma indicação muito legal. E a mesma coisa pra ambiente de trabalho, tipo, pô, vou indicar e ele vai chegar lá pra entrevista todo amarrotado, o que que vão pensar de mim? Vão achar que, tipo, sei lá, eu não tenho noção e tal, tô indicando um cara que não se cuida. E vai me contando aqui embaixo qual dessas dicas você já faz, qual dessas você não faz e vai começar a fazer. E, cara, aqui no canal é o seguinte, a gente começa a conversar aqui no vídeo, mas o assunto não termina quando o vídeo acaba. A gente continua conversando sobre o assunto aqui nos comentários. Então, vai lá, deixa aqui o seu comentário, a sua opinião, a sua dúvida, que a gente vai continuar conversando por aqui. E se você vê a dúvida de alguém aqui embaixo, que você sabe responder, cara, vai lá e responde. A parada é um ajudar o outro. Bora pra quarta coisa que pode detonar o teu look. E antes disso, se você não curtiu o vídeo, curte o vídeo aí pra me dar uma moral, porque se eu tô agregando alguma coisa na tua vida, a vida é feita de trocas, hein, galera? Se eu tô agregando na vida de vocês, vocês podem agregar na minha vida também, que é curtindo esse vídeo aqui pra me dar uma moral, beleza? Então, vamos lá. Quarta coisa é você se fechar pro novo. É você não abrir a mente pras coisas novas. E isso é uma coisa que você vai ser o maior prejudicado. Porque quando... Eu já falei essa frase aqui, mas eu vou falar quantas vezes forem necessárias. O mundo não é dos mais fortes. O mundo é dos que se adaptam com mais facilidade. Então, se estão surgindo coisas novas, ao invés de você ir pro canto, né, você ir pra aquele lado da pessoa que vai julgar, da pessoa que vai criticar, vai lá, abre a tua mente, experimenta usar coisas novas, experimenta se cuidar de maneira diferente, que você vai ser o maior beneficiado com isso daí. Eu não tô querendo dizer que você tem que usar na moda, tem que estar andando na moda, usando tudo que é tendência. Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas você usar aquilo que tá em alta, você tá com uma roupa atualizada, não... Eu não tô querendo dizer, tipo, de cor, não. Tô falando mais de corte, modelagem. E aí, isso faz você passar uma imagem de atualizado. E as pessoas vão te olhar e elas vão ver, tipo assim, pô, é um cara atualizado, é um cara que tá ligado, é um cara que se preocupa com a imagem que ele tá passando, tá ligado nas coisas que são novas. Não com um cara quadrado, um cara antiquado, um cara antigo, um cara que não se atualiza. Mas se você pensa, tipo, tá, beleza, mas eu até quero fazer isso, mas eu não sei o que é tendência, não sei o que tá em alta, não sei como que eu posso me cuidar diferente, eu não sei que tipo de corte de cabelo eu posso fazer. Cara, relaxa. Se você tá assistindo esse vídeo até aqui, provavelmente você já se inscreveu aqui no canal. E aí agora é só você assistir os vídeos aqui, maratonar, fazer um de boa flix, que é você pegar e sair assistindo os vídeos aqui no canal, porque eu vou falando de tudo que é novidade em moda, em cuidado masculino. E aí você vai começar a se atualizar, e aí você vai começar a ver o que faz parte do seu estilo, e você vai agregando na tua vida, seja de cuidado, ou seja de estilo de roupa, enfim, é só você abrir a tua mente, beleza? Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo de boa flix, que eu vou saber que você assistiu até o final, me ajudou, esse comentário de vocês me ajuda demais, beleza? Me dá essa moral aí, curte o vídeo e comenta aqui embaixo, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!